Em abril, o IPCA 15, índice nacional de preços ao consumidor amplo 15, foi de 1,73%, ficando 0,78 ponto percentual acima da taxa de março. Essa foi a maior variação mensal do indicador desde fevereiro de 2003 e a maior variação para o mês de abril desde 1995, quando o índice foi de 1,95%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 4,31% e em 12 meses de 12,03%, acima dos 10,79 registrados nos 12 meses anteriores. Em abril de 2021, a taxa foi de 0,60%. Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em abril, A maior variação de 3,43% e o maior impacto vieram dos transportes, principalmente pelo aumento no preço da gasolina, que teve alta de 7,51%. Também aumentaram os preços do óleo diesel, do etanol e do gás veicular. Os preços de alimentos e bebidas avançaram 2,25%, puxados pela alta dos itens consumidos no domicílio. Juntos, os dois grupos, transportes e alimentação, contribuíram com cerca de 70% do IPCA 15 em abril. Outros destaques foram os grupos habitação e vestuário. O único com queda foi comunicação, com 0,05%. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.